Deputados mineiros devem se reunir nos próximos dias com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para discutir o repasso da Codemig ao governo federal. A venda da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais consta no plano de recuperação fiscal proposto pelo governo Zema. A entrega das ações da empresa é vista como uma saída para diminuir a dívida do Estado com a União, que hoje gira em torno dos 160 bilhões de reais. Parlamentares de oposição afirmam que isso pode melhorar as finanças do Estado e afastar o temor dos servidores públicos de que possam ocorrer impactos nas carreiras. O vice-líder do governo do presidente Lula na Câmara dos Deputados, o petista Rogério Correia, afirma que se Zema quiser transferir a Codemig para o governo federal, poderá contar com o apoio dele. Rogério Correia e outros deputados querem se encontrar com Fernando Haddad nesta ou na próxima semana para discutir o assunto. Nós já estamos pedindo da bancada de deputados federais uma reunião com eles e vamos procurar até mesmo o governador Zema para ver se é sério o que ele está falando, se ele quer de fato fazer uma renegociação com o governo federal. Se quiser, nós vamos encaminhar, sim, favorável, com certeza. A transferência das ações da estatal ao governo federal foi apresentada pela oposição à Zema na Assembleia Legislativa de Minas Gerais como opção ao regime de recuperação fiscal. O deputado de oposição, professor Cleiton do PV, que é autor do projeto, afirmou à Itatiaia que estudos de mercado apontam que a Codemig pode valer até 70 bilhões de reais. Nós precisamos que o governo federal e o presidente Lula, o ministro Haddad, entenda que nós estamos diante de uma questão que pode, inclusive, trazer muitos benefícios para o próprio governo federal, para o próprio povo brasileiro. Vários deputados governistas garantem que se o projeto for bom para o Estado, vão votar pela aprovação.